Parecia ser tão real, escutei de novo Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu convidei aqui o meu irmão E aí galerinha, bora que eu tô animado pro vídeo de hoje E convidei também a minha namorada Oi, oi amigos, como é que vocês estão? Pra fazer um vídeo aqui, dentro do meu quarto da Elo House O meu quarto aqui na Elo House, por enquanto, ele tá totalmente vazio Como vocês podem ver, tá ligado? Ainda tô em processo de adaptação E como esse meu novo quarto, ele tem um espaço muito grande E um espaço ainda que não está ocupado Eu decidi fazer uma das coisas que eu mais amava fazer quando eu era mais novo Hoje, meus amigos, eu decidi fazer um super mega ultra forte de cobertor Bom, montar um forte de cobertor não tem muito segredo, galera Ainda mais no meu quarto que tem muito espaço, mano Então, bom, o que eu pensei? Eu pensei em usar todo esse espaço vazio aqui que vocês estão vendo Pra literalmente subir um super forte de cobertor com a ajuda do meu irmão e da minha namorada E o que eu mais gosto nesse tipo de vídeo é que a criatividade é o limite A gente pode usar coisas da casa, a gente pode usar o que a gente quiser O lance é fazer uma coisa épica, fazer uma coisa muito da hora A gente pode pegar todos os cobertores da casa pra fazer acontecer o inevitável, tá ligado? Pra me ajudar, vou fazer o seguinte Aninha, você Eu quero que você se encarregue de pegar alguma coisa que você acredite ser importante De preferência almofadas Pode deixar comigo Eu acho que você pode pegar o óbvio Eu não vou nem falar pra você o que é Eu preciso que você pegue o óbvio O óbvio, tá? O óbvio, óbvio Eu vou pegar uma coisa diferente Uma coisa que vai ser diferente, mas vai ser muito importante pra construção do nosso super forte de cobertor Mas antes, já queria aproveitar pra pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo 100 mil likes é a meta E batendo 100 mil likes eu trago mais vídeos como esse pra vocês Posso trazer mais vídeos fazendo outros fortes de lençol Outros fortes de travesseiro Então deixa muito like Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Ou então pegar uma parada que eu acho que vai ser muito da hora E muito importante pra fazer o forte Bom, gente, o legal é que ao longo dos vídeos aqui do canal da Nogin Vocês vão conhecer quantos que provavelmente vocês nunca entraram Esse, por exemplo, é um quarto que eu duvido que vocês já viram aqui no canal É um quarto onde a gente deixa todas as coisas de cama Tipo, fronha, lençol, travesseiro E olha aqui Vê se isso aqui não é a matéria-prima essencial A matéria-prima, óbvio, é o canal do Madão Trazer É a fronha que é a principal coisa que a gente precisa pra cobrir o teto e tudo mais E travesseiro, coberta, essas coisas que a gente vai usar pra dormir E eu acho que isso aqui já deve ser o suficiente Bora lá Já tão toda caracterizada pra nossa festa do pijama Mas tem uma coisa que eu amo e que eu morro de saudade É de fazer cabaninha Quando eu era criança eu fazia várias Então eu vou matar essa saudade hoje E o Reinaldinho pediu pra gente buscar ingredientes criativos Ingredientes não, né? Não é receita de bolo É matéria-prima Matéria-prima criativa Então eu vim aqui pro sofá da sala Porque tem várias almofadas Eu não faço a mínima ideia do porquê vai servir Mas eu acho criativo Vou levar todos lá pra cima Bom, galera, a minha ideia é pegar uma parada diferente Levando em consideração que o lençol com certeza alguém vai pegar Eu pensei em vir aqui, ó No quartinho do estúdio E pegar isso aqui, ó Os tripés que a gente usa pra gravar Porque com os tripés eu consigo meio que criar uma estrutura melhor Pra conseguir jogar os lençóis por cima E ainda por cima Pensei em levar isso aqui, ó Uma fita de nylon Essa fitinha aqui, meus amigos É extremamente resistente Isso aqui, se eu não me engano, é linha de pesca E aguenta, sei lá, 30 quilos Aguenta muito peso esse negócio aqui E aí a gente consegue amarrar essa linha em um tripé no outro tripé E aí a gente faz uma espécie de estrutura pra jogar o lençol por cima Vamos ver se a galera vai colaborar E vai levar coisas que prestam pra gente fazer esse nosso forte Tá ligado? O Guilherme, eu tô vendo aqui que ele foi o grande espertalhão que trouxe o quê? O essencial pro verde, né? O lençol grandão, né Guizão? É assim, eu acho que é a coisa mais primordial Porque sem isso aqui não tem cabana, né? Trouxe também os travesseiros da casa inteira E fronhas, cobertor, tudo A ideia é dormir, né? Então isso aqui é coisa pra gente conseguir dormir Entendi, entendi E você, Aninha? Gente, eu saí em busca, né? Pela casa de materiais que poderiam ser úteis E pra ser bem sincera, eu não sei pra que isso daqui pode servir Mas eu vi futuro Eu gostei, a almofada também combina diretamente com o que o Guilherme trouxe De travesseiros e fronhas Então isso aqui dá pra fazer muita coisa Agora a gente tem que pensar mais ou menos na planta do nosso forte Onde a gente vai colocar cada tripé Onde a gente vai colocar os nylons Ó, eu acho que um tripé aqui vai ser uma boa, hein? Que aí vai dar uma sustentabilidade aqui boa Pra gente ganhar todo esse espaço aqui E aí a gente tenta cobrir depois com o nylon Um tripé ali também tá legal A gente só tem que montar a estrutura com o nylon A gente pode amarrar um nylon ali em cima também, ó É, o que eu falei Porque aí a gente forma quase que um quadrado E aí vai ficar mais estável É, a gente pode usar aquilo ali Aí a gente pode usar aquele negócio de alarme ali em cima também pra prender Tem uns preguinhos aqui que eu também já vi que podem ser úteis, ó Que a gente pode prender o nylon também Eu acho que vai rolar Aqui, ó, por exemplo, essas coisas da porta aqui assim É, eu acho que tudo aqui é que a gente vai amarrando o nylon Pra depois jogar o lençol por cima Vou lá Sacou? Galera, não sei se estão conseguindo ver Mas estamos, ó, passando os nylons aqui Onde dá Quando todos os nylons que a gente acreditar serem úteis pra estrutura estarem posicionados Nós vamos pegar aqui o lençol do Gui E jogar por cima Então, já já volto com vocês Bom, galera, estamos agora tentando passar aqui, ó Um lençol por cima dos fios de nylon que a gente colocou Eu acho que a nossa barraca vai sair Esses tripés, eles são bem resistentes Então eles também vão fazer ótimos pontos de apoio E o Guilherme, olha só, ele tá cuidando ali de esticar o nylon da forma correta Porque quando a gente pregou o nylon, a gente não tinha muita noção de como que ia ficar De como ia sustentar Então, eu acho que a gente passa o nylon e a gente prende Que nem a gente pegou aquele naquela porta A gente pode prender um nessa direção assim, ó Prender o nylon e tá Ó, Gui, então a estrutura do nylon é por conta sua Se cair algum nylon Pode confiar, pode confiar Então tá Eu vou levando essas almofadas ali pra dentro da nossa cabana Porque, por enquanto, a gente não deita no chão A gente faz uma espécie de piso com elas E a gente vê se deixa de piso ou se faz alguma coisa com elas depois Bom, gente, tá demorando muito pra montar o nosso forte de cobertor Mas, na boa, tá sendo o maior forte de cobertor que eu já construí na minha vida O nosso forte tá ficando mais ou menos assim Tem alguns tripés que tão tombando Mas a gente prendeu eles, que nem eu falei com vocês Bem firme aqui com a linhazinha de nylon Então, mano, parece que tá tombando, mas não O nylonzinho que eu preguei tá segurando Esse forte tá bem grande Ele cabe, inclusive, umas 5 pessoas Se a gente quiser dentro dele Os meninos tão, inclusive, acabando de revestir o piso do forte, não é isso? Ah, eu gostei Eu acho que o rejunte ficou um pouquinho grosso, entendeu? Mas é só dar uma ajeitadinha aqui, ó Eu já tô até cansado, cara Eu tô pensando, inclusive, em dormir já de uma vez Que isso, que metade de dia, mano Falta ainda mais ou menos umas meia hora pra escurecer O trabalho foi duro, cara O trabalho foi duro Olha só que da hora que tá ficando o nosso forte Será que pra gente deixar isso aqui mais raiz ainda Não ia ser legal, sei lá A gente não poder usar as luzes do quarto? A gente só poder usar o nosso forte Sabe aquelas luzinhas de árvore de Natal Ou então aqueles ledzinho que pregam em volta de mesa Essas coisas? Sei A gente colocava ou aqui no chão Ou aqui em cima E a gente ia ter, tipo, a própria iluminação da nossa forte, entendeu? Então você tá querendo fazer uma casa de verdade, né? A casa vai ter até energia elétrica É, mas a gente vai colocar mais bonitinho A gente vai deixar, tipo, decoradinho E vai ficar uma coisa bem, sei lá Bem aconchegante, assim, sabe? Eu amei a ideia Então, gente, sempre que a gente vai buscar alguma coisa O primeiro lugar que a gente procura é o nosso querido Almoxarifado da ELO Que é onde a produção guarda tudo que a gente usa, assim, nos vídeos Então eu já tenho tudo meio guardado aqui E eu vou mostrar pra vocês um cômodo que eu acho que vocês ainda não conhecem Esse aqui é o almoxarifado de coisas elétricas, assim Coisas, sei lá, de luz Ou então lanterna Essas coisas que tem eletricidade Que envolvem eletricidade Então, ó Lâmpada Eu acho que aqui tem, tipo, carregador Esses óculos de proteção Olha, eu queria algo mais ou menos assim, tá vendo? Esses ledzinhos que eu acho que ia ficar bem bonito Agora a questão é eu achar muitos deles, assim Isso aqui é o casamento perfeito do que eu tava precisando Eu vou pegar um óculosinho desse aqui também Eu vou pegar essas duas lanternas aqui, ó Porque é da que a gente precisa E eu vou pegar umas desses aqui também, ó 100 lâmpadas, 8 metros, led branco É isso que a gente precisa Vamos lá Boa de casa Com licença, com licença Eu trouxe essas coisas aqui, ó Tamo aqui Tamo aqui Eu trouxe também duas antenas Caso a noite a gente precise de iluminação E um óculos pra proteção Que, inclusive, eu vou deixar com você Porque, como eu tive a ideia Vocês que vão instalar isso aí, né? Mas, Gui, vai dar trabalho E outra, pra que serve o óculos? Eu não sei, mas eu achei ele muito da hora Enfim, enquanto vocês acabarem Vocês me chamam aí Eu acho que vai ficar bem legal Até agora eu não entendi direito, Guilherme O que é pra fazer com isso, mano? Você que trouxe, velho Se vira Tá bom Posso te ajudar se você me explicar E se eu não gostar, a gente tira tudo depois Ai, mas tá bom Eu acho que vocês vão gostar Então, vamos lá Vem cá Então, cara Você vai ter que simplesmente pegar essa fita aí, ó Vai Pega, pega Isso, ó Show de bola Gente, cuidado Parece que desmuda o teto Aí agora é só esticar, cara Eu posso deixar a ponta aqui, então? É, eu acho que, tipo Quanto mais esticado ficar, tipo A gente tem que deixar ele seguindo O caminho do pano Isso, assim Até que a ideia do Guilherme No final das contas Não ficou tão ruim Eu gostei, viu? O LED e o pisca-pisca Deu outra cara pro negócio Pô, confia Confia nas minhas ideias Que é sucesso Só que lindo que ficou Deu outra pegada E se a gente deixar essa campaninha aqui De forma definitiva O que você acha? Eu gosto Eu ainda tô achando Que tá faltando uma coisa Pra nossa barraca ficar da hora Tem uma janela aqui Que tá com muita luz Se a gente for dormir aqui Isso aqui de manhã Vai fazer todo mundo acordar Esse piso que a gente fez De almofada, né Tá sendo mal utilizado A gente pode usar, às vezes Essas almofadas Pra fazer uma espécie de paredes de Lego E subir uma parede Aqui, nesse espaço aberto Que aí a porta fica a parte da frente E aqui vira uma espécie de parede Eu acho uma boa ideia A gente vai dormir no chão Não, aí depois a gente pode colocar Mais almofada Fronha Cobertor E aí a gente faz um lugar aconchegante também Gostei da ideia Tá, vamos ver como é que isso vai funcionar na prática Vamos empilhando aqui assim Isso Vamos colocar todas as almofadas Que a gente conseguir assim Pra ficar legal Vai me dando Tá ficando boa a parede, galera? Eu tô achando ela um pouco frágil Eu não quero dormir mais pra cá Eu não vou dormir muito aqui perto, não Top demais, meu filho Aqui, ó Eu acho que ficou melhor essa parede Vamos agora pegar umas fronhas Pra colocar no chão Pra gente não dormir no chão E aí sim Eu acho que finalmente Nossa barraca vai estar pronta Deve escurecer daqui umas meia horinha Então a gente ainda tem um pouquinho Da luz do dia Pra poder curtir o nosso forte Porque, mano O forte é legal durante o dia Porque quando escurece Acaba tropeçando nas coisas O forte acaba desmontando Mas, na boa Eu curti o resultado, galera Olha isso, mano Olha que da hora Foi um trampo Fazer esse forte Vocês não tem noção O tanto que foi difícil Mas, no fim das contas, galera O nosso forte funcionou O nosso forte tá bem aconchegando O nosso forte tá na boa Bem seguro Tipo assim Então, como a gente ainda tem Umas meia horinha antes de escurecer Eu acho que eu vou aproveitar esse momento Pra tirar um coxinho Porque eu sei que a noite A gente não vai aguentar muito Não vai dormir coisa nenhuma A gente demorou horas pra montar o forte Se você quiser dormir Você vai ter que dormir no forte Por que você não vai dormir ainda? Tá de sacanagem Então isso aqui é a Guerra de Tranceira? Então isso é uma Guerra de Tranceira? Meu óculos O forte Cuidado Vai quebrar o forte Para, para com isso Para com isso Para Vai acabar de ser um forte, galera Ai, chato Agora, chegou o momento Que eu mais curtia De quando eu fazia fortes de cobertor Chegou o momento Das histórias De terror Ah não De novo esse papo de história de terror Entendeu? Por que a gente não conta uma história feliz? Eu tenho uma história muito feliz Ó, geralmente eu também não gosto muito De história de terror não Mas quando tem uma pessoa Que tá com mais medo do que eu Eu gosto Vai, conta A história é o seguinte Lá no alto da montanha Numa casa bem estranha Toda feita de saber Morava uma família Um filho se chamava Gabriel E o outro se chamava Paulo Os pais dos dois saíram para ir à igreja E nunca mais voltaram Os dois meninos foram para a trilha Em busca de encontrar alguma pista dos pais Correndo em busca de uma solução Eles encontraram um cara encapuzado Por acaso esse cara encapuzado Era o Zap? Não interrompa a minha história Mas sim Era o Zap Esse cara encapuzado falou ter visto os pais dos meninos E atraiu eles para uma caverna Chegando na caverna O homem encapuzado Trancou os meninos lá dentro E aí Que aconteceu? O que o monstro realmente queria Não, não, não Não quero saber o que o monstro queria Maninha dormiu E essa história só está me dando medo Não tem ninguém para ter medo aqui comigo Galera Se vocês quiserem saber o resto da história Eu posso contar o resto lá no meu Instagram depois Então Me segue lá Que é arroba aí Naldinho Que assim que esse vídeo sair Se vocês quiserem Eu conto o resto dessa história lá Eu também estou ficando com sono Então Melhor a gente dormir Meu Deus Eu Acho que eu tive um pesadelo Caraca galera Eu sonhei que Eu estava Na nossa barraca e Alguém entrou na nossa casa de madrugada E eu comecei a escutar alguns passos Alguns barulhos esquisitos Parece ser tão Real Eu escutei de novo Maninha Acorda Acorda Você não ouviu esse barulho Acorda Guilherme Gui Guilherme Acorda Eu escutei de novo Eu escutei de novo Eu escutei outro barulho galera Na boa eu não sei o que pode ter sido Mas eu vou Descer lá embaixo Porque eu estou realmente muito tenso Caramba galera Pode ter Descido algum barulho dele Caraca galera Eu estou realmente ouvindo um monte de barulho Será que é algum bicho? Caraca Alguma coisa ligou Alguma coisa ligou Caramba galera Caramba Que som é esse? Que estranho Aparentemente o aspirador da banheira ligou sozinho Quando a gente pegou a casa Falaram que estava estragado Como que isso ligou durante a noite? Mas as vezes foi só Sei lá Algum erro Na parte elétrica da casa Alguma coisa assim Bem estranho Eu vou voltar pro forte E Vou ficar bem escondido Debaixo dos cobertores Porque eu fiquei com muito medo agora Bom galera Eu não queria encerrar o vídeo dessa forma Eu queria inclusive Acordar amanhã Pra Falar pra vocês Como é que vai passar a noite No forte Mas eu comecei a escutar um monte de barulho estranho Aqui na casa Não estou conseguindo dormir mais Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Vou dormir aqui então galera Espero que fique Tudo bem Até amanhã Até amanhã Tchau 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 Tchau